As expectativas é a melhor possível, né cara? A gente vem numa sequência positiva em casa aí. Esperamos fazer um bom jogo pra gente livrar desse fantasma de rebaixamento aí. Espero que o torcedor possa nos ajudar, nos apoiar os 90 minutos pra gente sair com esse resultado positivo. É importante ter a semana cheia pra gente trabalhar bem, né? Sabemos que é um adversário extremamente difícil, muito bem qualificado, muito tempo jogando junto. Então a Manzola vem passando bem o time deles pra gente conseguir anular bem os pontos fortes deles. E consequentemente sair com resultado positivo pra gente livrar desse fantasma aí. A gente vem tendo bons desempenhos contra essas equipes, isso é muito importante também pra gente, né? Infelizmente, com o grupo que a gente tem, estamos brigando na parte de baixo. Com a qualidade aqui, a gente deveria sim estar brigando na parte de cima. Mas espero fazer um grande jogo de novo, como a gente vem fazendo os outros. E que a gente possa sair com os três pontos. Ah, isso. Toda vez que eu venho aqui eu falo. Nosso torcedor a gente não precisa nem convidar, né, cara? A gente sabe que todos os jogos eles estão presentes e eles sabem o peso, a força que eles têm também. Então espero que a gente possa contar com o torcedor os 90 minutos aí, nos apoiando, nos incentivando.